Olá galera, mais um videozinho aqui, hoje a gente vai mostrar aqui onde vai a central do conforto, do Golzinho, do Voyage, do Fox, geração 5, geração 6, beleza galera? A gente vai lá mostrar aqui onde é o local, beleza? É um local bastante difícil acesso, certo? Fica aqui na lateral desse pedal aqui do freio, certo? O pedal de freio, que é o acelerador, que é o freio, que é a embreagem, certo galera? A gente para retirar é bastante dificultoso, ele fica aqui entre o pedal de freio e o pedal do acelerador, certo? Esse conforto, que é esse bonitinho aqui, a gente já retirou, certo? É bastante trabalho, mas assim, pelo outro lado ele é só encaixado com essas presilhas, ele é bastante difícil acesso, mas é só você afastar essas presilhas e desconectar aqui com a chave de fenda, o objeto, certo? A gente consegue retirar ele, beleza galera? Ele fica aqui, nesse local aqui, ele fica aqui nessa placa, ele fica entre o pedal de freio e o pedal de aceleração, aqui as tomadas dele, se a gente só destravar as tomadas, certo? Que retira galera, que é só destravar aqui, é fácil, não é difícil, o mais difícil é a gente conseguir chegar até ele, certo? Que é bastante complicado, a gente tem que se enroscar aqui, deitar dentro do carro para retirar, mas para retirar ele em si, é só destravar essas presilhas, destravar a trava das tomadas, conexões e está fora. Beleza galera? Espero ter ajudado aí o confortozinho aí do Gol, G5, Fox, beleza? Deixa seu like aí galera no nosso canal.